Olá pessoal, aqui é o Virgílio e hoje a gente vai ver dois outros assuntos relacionados ao Tumbum Estúdio, que são o controle de personagens por meio de bons e a sincronia labial automática com a ferramenta apropriada do Tumbum que faz essa identificação do áudio para a gente. Nos vídeos anteriores a gente já abordou como fazer desenhos e movimentar esses desenhos para o meio de pegs com a interpolação digital, então esses princípios se aplicam a isso que a gente vai fazer hoje com o acréscimo dessas novas funcionalidades. O uso de bons no Tumbum costuma ser bastante lento, então não é sempre que eu recomendo esse uso por questões de desempenho, geralmente se eu tenho resultados semelhantes e com um desempenho muito mais rápido, utilizando a técnica dos pegs que a gente viu no vídeo anterior. Mas aqui então nós temos um personagem que ele é composto de imagens bitmap, então se eu faço um zoom aqui a gente vê que ele fica bastante pixelado. Esse tipo de imagem bitmap, ela também pode ser deformada por meio desses controles chamados bones no Tumbum, desde que a gente faça a importação aqui no menu File, Import and Vectorize a partir do arquivo. Quando a gente faz essa importação de um arquivo com fundo transparente, o Tumbum vai converter essa imagem em um objeto vetorial com uma textura aplicada. Então eu vou abrir aqui a hierarquia para que a gente veja o resultado, mas nós temos, deixa eu ver, aqui por exemplo, eu vou entrar no editor de contornos, vocês poderão perceber que aqui nós temos uma forma vetorial que ela é, funciona quase como se fosse uma máscara com essa textura do bitmap aplicada aqui embaixo. Isso aqui pode ser deformado ou desenhos vetoriais criados diretamente aqui no Tumbum. Bem, retornando aqui a minha visão anterior, eu vou fazer um play para que vocês vejam aqui o resultado. A animação é simplória e a sincronia labial que há aplicada aqui, ela não foi modificada por mim, eu estou usando aqui uma boca que sequer pertence a esse personagem, vocês verão até como ela não se encaixa muito bem, mas toda a sincronia e as bocas foram automáticas pelo Tumbum. Então eu vou reproduzir a cena. Aqui, essa substituição de desenhos é feita automaticamente pelo Tumbum ao verificar no nosso arquivo de áudio as diferenças de tonalidades, alturas e timbres. Isso vai fazer então com que o Tumbum tente escolher entre um conjunto predeterminado de formas, o que seria um fonema do A, um M, por exemplo, mas a gente vai ver isso logo em seguida. Primeiro, a gente vai tratar aqui da deformação por bônus. Vocês devem ter percebido que eu tenho aqui na minha linha do tempo um conjunto bastante grande de camadas organizadas hierarquicamente aqui, filhas desse objeto ou dessa camada chamada Higmenino. Essa camada, que tem um símbolo até diferente dos que a gente tem acostumado a trabalhar, ela é uma camada especial do tipo Skeleton Effect. E ela, por padrão, ela já vem com dois subgrupos, que é um subgrupo, onde serão organizados e distribuídos os bônus, que serão os responsáveis pela deformação do nosso personagem, e um outro subgrupo chamado Skin Group, que ele conterá os desenhos que formarão o nosso personagem. Então, ao fazer essa distribuição nesses dois subgrupos, é possível criar essa deformação. Aqui, o que nós temos foi criado também levando em consideração a esse grupo de ferramentas aqui, que nós já vimos no nosso primeiro vídeo, que são as ferramentas dedicadas à animação e criação dos bônus de deformação. Isso aqui, eu vou fazer a criação de um personagem completamente mal desenhado, mas para que nós tenhamos aqui a noção de como isso aqui foi criado, eu vou fazer um mais simples, por questões didáticas que vocês possam acompanhar e reproduzir a criação disso posteriormente. Eu vou deixar esse vídeo e o arquivo disponíveis no Moodle, para que vocês possam trabalhar com eles. Mas, então, eu vou criar uma camada aqui de desenho mesmo, vou chamá-la de personagem 2. Nessa camada, eu vou, como é uma camada de desenho, eu vou utilizar as paletas de cor normalmente e vou fazer um desenho aqui, o que seria a cabeça de um personagem com dois olhos aqui. e não vou fazer uma boca, que a gente vai utilizar a boca do Tungum. E logo abaixo aqui, separado, vou deixar aqui também o pescoço, mas agora separado, eu vou fazer o que seria um corpo. e separado também, eu vou desenhar duas pernas e dois braços. O objetivo aqui não é fazer um personagem bonito, então, não vou me preocupar com isso. Vou fazer o preenchimento desse personagem, para que nós tenhamos aqui ele, de uma forma não vazada. Vou aplicar duas cores extras aqui às roupas. Ótimo. Então, agora, para fazer a deformação desse objeto aqui, eu vou, inclusive, aumentar a exposição desse desenho aqui com R. E vou criar, agora, uma nova camada, que em vez de ser uma camada drawing, é uma camada do tipo Skeleton Effect. Vou chamá-la de Rig Personagem 2. Vocês podem ver que o Tungum criou para mim aqui uma camada que tem dois subgrupos, como eu falei para vocês, o Bone Group e o Skin Group. E eu vou trazer essa camada Personagem 2 para ser hierarquicamente vinculada aqui ao Skin Group. Agora, dentro de Bone Group, eu posso ou criar uma nova camada do tipo Bone, ou então, vou cancelar aqui, aqui, no conjunto de ferramentas dedicadas à criação e edição de Bones, eu vou acessar a ferramenta Bone Creator. E com ela, vocês vão ver, inclusive, que isso se aplica a todos os Bones presentes na minha cena, então, o meu personagem anterior, ele passa a ser desmontado, vai ficar parecido com esse em que nós estamos agora. Com a ferramenta Bone Creator, eu vou clicar no meu ponto de origem do Bone e arrastar pela minha tela e eu vou ter o meu primeiro Bone criado. Vocês verão que aqui ele já virá a ser vinculado hierarquicamente ao subgrupo Bone Group. A partir do primeiro Bone, onde eu cliquei e arrastei, agora eu posso fazer apenas um clique e agora eu terei o meu segundo Bone, que ele também será criado aqui e será igualmente ligado hierarquicamente ao Bone anterior e eu vou prosseguir aqui criando pescoço, cabeça e, por exemplo, para criar o braço eu vou precisar selecionar o Bone do tronco, equivalente ao tronco, porque o braço será ligado a ele, então eu preciso prestar atenção nessa hierarquia e a partir daí agora eu faço mais três Bones. Seleciono novamente o que seria o tronco e faço o braço direito, então faço mais três Bones. Se eu quiser fazer agora as pernas eu vou precisar voltar a base da minha hierarquia e fazer mais alguns Bones. eu vou fazer isso então repetidamente para que nós tenhamos aqui mais três Bones e eu vou precisar agora ajustá-los em relação às suas posições para que eu consiga uma deformação mais apropriada. Então, para isso eu venho aqui para a ferramenta Bone Setup que ela está logo acima da adição e isso vai me permitir ao me aproximar aqui selecionar cada um dos Bones e utilizar aqui esse ponto da base para reposicioná-lo ou esse da ponta para redimensioná-lo e girá-lo. Eu vou fazer esse posicionamento aqui então eu tenho braço ante braço e mão faço o mesmo aqui para o lado direito dele vem para as pernas seria a coxa a canela e o pé direito e faço a mesma coisa agora com o lado esquerdo dele pronto. Isso aqui gente é um trabalho que vai ser bastante repetitivo então a gente vai ter que fazer isso aqui para várias partes do corpo aqui esse personagem inclusive está bastante simplificado eu poderia criar Bones para cada uma das mechas do cabelo para orelhas para olhos nariz eu poderia separar os dedos aqui a complexidade realmente vai ser dependente da necessidade de vocês e além da criação desses Bones vai ser fundamental para que eu consiga me organizar eu vou precisar renomear esses Bones porque vai ser uma loucura trabalhar aqui com personagem 2 Bones 2 Bones 3 Bones 4 sem saber o que eles representam então eu vou selecionar o meu primeiro aqui que ele já indica lá na tela o que ele significa e vou fazer duplo clique para renomeá-lo como quadril em seguida eu já passo para o próximo aqui e chamo ele de tronco pronto agora eu tenho aqui todas as camadas renomeadas indicando exatamente o que elas vão controlar no meu personagem e eu só precisarei agora fazer alguns ajustes porque se eu continuar do jeito que as coisas estão aqui eu vou agora entrar aqui no modo ao acessar a primeira ferramenta que é o Bone Manipulator a gente vai sair do modo de configuração e entrar no modo de transformação vocês verão aqui que é possível que haja problemas então eu vou selecionar meu primeiro Bone e vou movimentar exatamente vocês perceberão que a área de ação desse desse Bone aqui está afetando não apenas o braço mas o tronco e o cabelo dele isso se dá porque o Tombum por padrão tenta fazer tenta adivinhar para vocês qual seria a área de atuação e muitas vezes ele não faz isso bem então eu vou pressionar CTRL Z aqui e a maneira que a gente tem para consertar isso aqui é aqui na ferramenta Bone Influence eu vou acessá-la e não vai mudar muita coisa porque a gente precisa para esse Bone selecionado ainda vir aqui em propriedades e mudar o tipo de influência que por padrão no Tombum vem como infinita que é a tentativa dele de identificar ou adivinhar a área de atuação eu vou mudar de infinita aqui para elíptico e isso vai fazer com que agora eu tenha aqui uma área visível e editável de atuação então eu vou alterar essa região aqui e vou fazer de forma semelhante aqui para outros Bones então para cada um deles eu vou precisar mudar o modo de atuação da influência aqui de infinito para elíptico essa área de intersecção o Tombum vai considerar já automaticamente como uma interpolação então ele vai fazer o cálculo das duas influências para tentar fazer essa dobra ficar mais natural e vou repetir esse processo então vocês verão que o processo de definição aqui de um rig de personagem ele é bastante repetitivo e eu vou prosseguir aqui com os outros membros do meu personagem geralmente cabeça e membros serão mais complicados de se fazer do modo automático e a gente vai precisar então entrar nesse modo manual de ajuste certo bem agora que eu fiz então o ajuste das influências de cada bone para ter essa função funcionando eu faço o meu teste primeiro salvando o meu arquivo e por fim eu venho aqui e volto a ferramenta bone manipulator o Tombum vai pensar um pouquinho e agora eu tento novamente ver o resultado agora sim eu consigo mover o braço e mãos olha só aqui eu tenho uma outra influência um problema eu vou precisar voltar e fazer esses ajustes vocês verão que o processo de definição de pesos ele vai ser também bastante relacionado a tentativa e erro e muitas vezes vai valer a pena por exemplo separar em uma camada diferente inclusive com uma separação física como entre os membros e o corpo separar mão de braço pé de pernas e assim por diante isso vai tornar o rig mais complexo mas também vai permitir mais liberdade de animação posteriormente eu vou me dar por satisfeito aqui já que é apenas uma questão de demonstração e agora que eu estou no modo de animação eu vou simplesmente trazer esses elementos aqui para compor o corpo do meu personagem e estarei pronto para animá-lo acontece que inclusive eu vou selecionar o primeiro frame de todos esses bones vou pressionar e que eu crio um keyframe então agora na primeira posição para todos e eu vou perceber então que eu tenho alguns problemas aqui por exemplo se eu quiser mudar a ordem com que esses membros são apresentados se eu quiser por exemplo que um braço fique na frente e outro braço fique atrás do corpo assim como uma perna e a outra para que isso ocorra eu precisarei modificar esse desenho criando outras camadas aqui dentro do skin group fazendo com que eu tenha então uma camada superior uma inferior e outra intermediária para isso então eu posso clicar nessa camada com o botão direito e pedir para duplicar o elemento ele trará essa camada para cá eu vou simplesmente puxar essa camada para cá e eu terei então uma cópia do meu desenho para isso então eu vou manter apenas duas camadas visíveis então frente e costas frente e trás e para isso eu precisarei editar o meu desenho então eu seleciono aqui a parte da frente eu quero tirar da frente então esse braço e essa perna eu entro aqui no modo de edição do desenho e vou excluir esse braço e essa perna do desenho e farei o equivalente com o desenho trás que com ele eu retirarei todo o resto eu terei apenas esses braços quando eu voltar a visualização do meu rig então nós veremos aqui que esse braço e essa perna ficarão atrás do corpo e eu terei essa sensação de tridimensionalidade salvarei novamente e agora então quando toda vez que eu utilizar essa ferramenta bone manipulator eu posso inclusive mudar aqui o skin group e toda a minha animação se dará aqui na minha linha do tempo utilizando esses controles eu posso selecioná-los por aqui ou acessá-los aqui na minha linha do tempo que o tumbum vai criar para mim os keyframes automaticamente e assim como nós já vimos nos vídeos anteriores ele fará uma interpolação que é possível de identificar aqui no function editor então eu seleciono o bone desejado venho no function editor e nós vemos aqui que há um keyframe de rotação que a gente pode mudar a interpolação dele por exemplo e o desenho já será modificado para a gente tem ali alguns problemas de skinning que é essa ação de atribuir o peso e a influência dos bones para o desenho mas para isso eu precisaria apenas retornar aqui e mudar possivelmente isso aqui para infinito acredito que isso aqui será suficiente sim exatamente eu vou precisar mudar mais ainda então eu volto lá na opção bone setup o meu problema na verdade é eu precisar redimensionar aqui o tamanho do pescoço agora sim provavelmente a ação ficará melhor exatamente e agora para concluir eu vou fazer a sincronia da boca desse personagem com o áudio que nós temos vou inclusive ocultar o meu outro personagem e eu posso então agora animar esse meu personagem andando para frente e coisas do gênero como eu expliquei para vocês o Tumbo Estúdio não tem cinemática inversa eu expliquei isso no vídeo anterior então a gente precisaria fazer algumas gambiarras como por exemplo dissociar as pernas ou pés talvez mais especificamente os pés do restante do corpo para que não haja deslizes mas para fazê-lo andar então eu posso começar aqui com o meu bone do quadril e avançar por exemplo alguns frames e trazê-lo aqui para frente vocês percebem que o desenho some porque ele fica dependente aqui no skin group de eu acrescentar novos frames vou aumentar a exposição dele aqui para 130 frames porque eu sei que é a duração desse áudio então agora nós temos aqui o personagem que ele se desloca para frente e o que eu precisaria fazer agora é uma contra animação dele andando mas então aqui a gente pode já perceber como funcionam os keyframes para fazer essa animação claro que isso aqui vai demorar bastante tempo então eu não vou me estender muito nisso mas é possível verificar isso inclusive aqui a gente vai para que esse personagem funcione mais corretamente ainda seria necessário a gente criar uma nova camada aqui para fazer com que o braço fique por cima da perna mas então agora para a gente fazer a sincronia labial o que será necessário é o seguinte nós temos aqui então essa trilha de áudio e eu vou acessar aqui no meu menu superior a opção lip sync em versões anteriores do tumbum studio eu acredito que das 7 ela ainda está presente nas 6 aqui ela não é tão visível mas a função é a mesma o tumbum vai gerar para a gente uma nova janela em que há um mapeamento que a gente precisa fazer dos nossos desenhos se eles forem existentes a gente precisa apenas escolher qual é a camada de desenho que contém as bocas do nosso personagem aqui eu não fiz uma camada com desenhos mas eu poderia simplesmente criar uma nova camada aqui chamada bocas por exemplo e em cada em cada quadro eu teria uma boca diferente então eu tenho aqui uma boca em repouso tenho uma boca falando A no próximo frame eu posso ter uma boca falando O no próximo uma boca fala no U uma uma outra da boca fechada uma outra de um fonema como F e V e talvez uma outra aqui fazendo um E por exemplo é possível que faltem faltem formas para mim mas vou tentar mantê-las desse jeito então agora ao selecionar aqui minha trilha eu posso acionar aqui a ferramenta de sincronia labial e escolher a minha camada bocas que daí o tumbum vai permitir que eu faça um mapeamento de qual é a boca que vai corresponder a cada fonema então por exemplo aqui eu posso mudar essas esses desenhos para que seja feito esse mapeamento eu tenho menos bocas que o necessário aqui mas eu posso repeti-las caso isso me interesse então eu tenho o U aqui tenho o F e tem uma outra posição extra por exemplo então se eu pressionar agora aplicar o que o tumbum vai fazer para mim é distribuir essas bocas de acordo com os fonemas e para que eu faça com que ela siga agora o meu personagem eu preciso entrar no meu modo de edição novamente e eu vou criar um novo bone a partir aqui da boca da cabeça desculpe então eu seleciono a cabeça e venho aqui criar novo bone e vou editá-lo para que ele afete apenas aqui a boca então eu vou posicioná-lo aqui entrar no modo de edição da influência e vou arrastar ela para cá para cobrir toda a área de todas as bocas quando eu voltar para a animação eu posso agora trazer esse bone da boca aqui para cima claro que ele ficou muito grande então eu posso inclusive selecionar lá o desenho da boca e vir aqui em Reposition All Drawings que ele funciona para tanto mover todas as bocas quanto para redimensionar vou deixar ela menorzinha volto aqui para o modo de edição e vocês verão agora que a boca vai seguir o meu personagem eu preciso agora pedir para o Tungum reproduzir minha cena para isso aqui entrar em memória e vocês verão que ele ficará bastante desincronizado no começo mas na segunda reprodução ele já vai ficar ok eu vou precisar fazer agora apenas alguns pequenos ajustes que vão se dar aqui no alinhamento dessas bocas então por exemplo eu tenho essa boca que está muito acima eu vou simplesmente trazê-la mais para baixo aqui que eu não fiz com a preocupação de deixar todas as bocas bem alinhadas então ajustar isso aqui ótimo então agora essas bocas estão todas alinhadas eu vou voltar para o meu modo de animação e pedir para o Tungum reproduzir novamente ele vai pensar como eu tenho menos bocas que o necessário para os fonemas ele não vai ficar tão bom mas já é possível perceber que o Tungum ele identifica com muita facilidade quais são as pausas e os fonemas então eu posso excluir essa camada de boca por exemplo e tentar usar uma biblioteca que o Tungum possui então acesso novamente aqui e em vez de escolher uma camada aqui eu posso vir nesse botão que ele me permite importar um modelo ele vem com alguns modelos de boca aqui eu vou pegar uma boca de palhaço por exemplo ele já vai fazer esse mapeamento para mim que ele já possui todas as bocas vou pedir para aplicar então ele vai pensar e aplicar essas bocas todas aqui nós teremos em algum lugar aqui na verdade aqui em cima as bocas palhaço que eu vou trazê-las aqui para dentro do Skin Group novamente o que eu vou precisar fazer é entrar aqui no modo de edição para arrastar essa boca para dentro aqui da área de influência do que é a boca então eu entro aqui no meu modo de seleção venho em Reposition All Drawings e trago essa boca para cá assim como eu comentei no outro caso eu vou redimensionar essa boca que ele vai redimensionar todas automaticamente certo então agora eu saio do modo de trabalho aqui e volto para o modo de edição dos bondes e agora nós veremos novamente essa outra boca aplicada ao nosso personagem então com isso nós poderemos fazer esse ajuste inclusive caso uma boca ou outra não esteja bem aplicada a gente pode tanto fazer a redistribuição da temporalização aqui ao acrescentar com E ou remover exposições ao acrescentar com R e remover com E as exposições ou mesmo ao vir aqui à biblioteca navegar até a pasta clown que no caso é a que contém essas bocas e substituir pela boca que melhor convier para a nossa intenção aqui então se eu quiser que a a boca original seja em vez da clown 1 seja clown 8 eu posso arrastá-lo para cá e o tumbum vai substituir esse desenho para mim então nós temos agora os dois personagens aqui que eles reagem de uma forma semelhante com isso pessoal a gente conclui aqui a introdução dessas duas novas ferramentas do tumbum que são a animação por bônus e a interpretação automática das bocas pela ferramenta de sincronia labial do tumbum é isso obrigado e até nosso próximo encontro que é que é